Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Juarruda. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação toda vez que eu enviar vídeo novo. O vídeo de hoje o assunto é fotografia. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais algumas dicas que funcionam bem comigo e de repente podem inspirar você que está aí do outro lado. Então assim, mesmo que você venda somente na tua cidade, que você não tem uma loja virtual, é importante você ter uma vitrine de fotos dos seus produtos. E claro, você não precisa fazer muitos produtos, mas cada vez que você fizer um produto para entrega, antes de enviar para a cliente, você tira a foto. Até é legal você mandar a foto para a tua cliente, para ela ver. É uma forma de trabalhar, eu gosto de trabalhar assim, eu sempre gosto de mostrar o que eu fiz. Mesmo que a pessoa viu ali na minha loja virtual, eu trabalho muito com vendas virtuais. Mesmo que a pessoa escolheu o produto ali, eu quero que ela veja como que ficou depois que está pronto. Então eu trabalho muito com fotografia. Além de amar fazer laço, eu amo fotografar. Então por que não compartilhar isso com você que está aí do outro lado? Então você vai aprender a fazer laço, amar fazer laço e amar fazer fotografia também. Um dos maiores segredos da fotografia, além de um ângulo e iluminação, é o tratamento que você dá na sua foto. Claro que se você tiver uma iluminação maravilhosa, você nem vai precisar de um tratamento incrível. Mas é que depende da configuração da câmera ou do celular que você está utilizando. Às vezes a foto fica um pouco mais quente, às vezes fica um pouco mais fria. Então às vezes a gente pode dar uma ajeitadinha nisso, dá para arrumar. E eu vou dar umas dicas aqui dos apps que eu mais gosto de utilizar. Então vem comigo. Aqui é um dos espaços que eu fotografo sempre. Estou mostrando assim, de frente para a janela, para vocês entenderem o que eu falo. Sempre procurar uma luz natural. Então essa daqui é a minha janela, cortininha, e a luz está batendo ali, ó. Eu vou mostrar os elementos que eu gosto de trabalhar. Eu uso esse tapetinho, ele é peludinho assim. Eu paguei 12 reais numa lojinha aqui da minha cidade. Mas quando eu não uso esse tapetinho, eu utilizo uma folha branca de EVA. E nisso daqui a gente pode fazer composições. Eu sempre gosto muito de compor. Sabe quando você montar um cenário? Por quê? Daí você cria a sua identidade. Claro que aqui eu vou dar alguns exemplos, mas vocês podem fazer com outras coisas, tá, gente? Vou começar com esse laço rosa aqui. Eu vou compor ele, ó, com essa florzinha que tem uns passarinhos. A intenção aqui é você chamar atenção para o laço, né? As flores são só uma composição do seu cenário, para deixar mais alegre. Eu deixo o laço posicionado assim, meio diagonal, porque eu gosto de explorar os ângulos deles. Abro a câmera do celular. Olha só como que eu vou posicionar. Bem perto, que eu vou escolher o melhor ângulo para mostrar esse laço. Você pode tirar a foto dele assim, ó, na lateral. Você pode utilizar esse próprio raminho de flor aqui, para deixar o seu laço assim. Você foca em cima. Clica na tela do celular, porque quando a gente clica, ela foca em cima do que você quer que apareça. No caso, o laço, o primeiro plano. E fotograva. Aqui é importante, se você vai mostrar para a sua cliente, mostrar como é feito o acabamento. Então, eu gosto de tirar foto também dos detalhes. É importante você mostrar o acabamento. Se você quiser tirar uma foto segurando esse laço aqui, ó. Também é interessante para você mostrar todos os detalhes, ó. Do bico de pato, acabamento. E, claro, se você puder tirar uma foto mostrando como utilizar, ou seja, na cabeça da modelo, também é muito legal. Eu gosto bastante de tirar a foto do produto de frente aqui, ó. Eu utilizei o raminho lá de flor, mas o que eu mais uso são as rosinhas vermelhas. Porque são uma identidade da minha loja. Então, olha só. Se você quiser fotografar com o fundo totalmente branco, também fica muito bom. Quando eu uso o fundo branco, geralmente eu uso a minha torre. Olha só como ficou muito lindo, assim, dá para ver muito bem no laço. E fotografa. Mesmo que a foto não fique certinha, como você quer, depois na edição a gente ajeita todos os detalhes. Então, procura sempre o melhor ângulo. Gente, jamais, sério, eu não gosto de foto tirada com flash ou foto noturna. E esses celulares que desfoca fundo, você tem que tomar bastante cuidado para você não desfocar o que não precisa da foto. Sempre verifica se ele está desfocando e está aparecendo todos os detalhes. Porque, às vezes, desfoca até o que você não quer, né? Mas, olha só. Tenta colocar vários ângulos da fotografia, principalmente se você tem loja virtual. Mas, claro, para você mostrar, valorizar o seu produto mostrando o acabamento também. Então, mostra a frente e verso do produto. E explore ângulos. Eu adoro ver ângulos das peças, porque daí a pessoa pode imaginar como se estivesse na cabeça, né? Eu gosto de tirar foto de lado. De cima. E depois eu escolho as melhores. Claro que a gente sempre tira muitas fotos. Outra dica importante é como fotografar a tiara. A tiara é algo que você tem que explorar os ângulos, senão fica estranho, gente. Minha janela está ali. O meu ângulo perfeito é aqui, ó. Está vendo que a luz da minha janela vem dali? Então, aqui eu consigo fotografar exatamente... O que tem na minha tiara. E eu posso explorar esse ângulo para mostrar mais detalhes dela. E você pode também tirar a foto dela na mão ou na modelo, né? Agora vamos editar essa foto. Os apps para fotografias favoritos que eu mais gosto é o Photoshop e esse Airbrush. O Cimeira também é legal. O Cimeira, eu não sei se é assim que se fala. Ele tem bastante conteúdo, assim, para edição, para colocar brilhinhos em fotos e tudo mais. Eu vou mostrar primeiro o Photoshop, que é o que eu mais gosto. Vou mostrar para vocês o que eu gosto de fazer nele. Então, eu abro o Photoshop, escolho a foto. Ela, basicamente, está aparecendo o fundo aqui. E eu acho que ela está muito estourada. E também eu quero fazer o recorte. Se eu vou postar ela no Instagram, eu já recorto quadradinha, ó. Mas se você vai postar, por exemplo, nos stores, também tem a opção aqui de proporção, que você pode escolher, ó. Se você quer para o Instagram, se você quer dispositivo, que daí você já pode postar direto nos stores. Então, tudo já tem as proporções aqui para você recortar e imaginar como que vai ficar a sua postagem depois. Então, se você tem uma... se você vai postar num Facebook, loja, alguma coisa assim, então você já recorta quadrado. Olha, eu vou tirar tudo quanto é defeito da foto. Depois que a gente recorta, vem aqui, ó, nesses dois risquinhos e já deixa a foto como eu quero. Aqui eu gosto de utilizar... então eu vou na claridade. Sempre diminuo um pouco da claridade. Mas é bem pouquinho, tá, gente? Depois eu gosto de tornar ele mais nítido. Eu reduzo um pouquinho do ruído. Aqui na exposição, nem precisa mexer, porque já tá um lugar claro. A exposição serve. Se a tua foto estiver escura, você aumenta a exposição. Se ela estiver clara, você pode escurecer. Contraste, você pode aumentar um pouquinho ou diminuir, se ele estiver muito estourado. Realce, eu sempre gosto de diminuir, porque daí destaca melhor a fotografia, quando você diminui o realce. As sombras, você pode aumentar ou diminuir. Se você diminuir, ela vai, assim, ó, pra cá, ela vai esconder os detalhes, vai ficar mais escura a foto. Aqui ela mostra mais os detalhes da foto. O branco serve pra você controlar o branco da foto, mas ele deixa a foto estourada, então toma muito cuidado. Se você estourar no branco, você só diminui aqui, ó, o preto, pra ele ficar mais escurinho. Temperatura. Se a tua foto estiver muito avermelhada, você deixa ela mais pro tom de azul. E se ela estiver muito azul, você puxa ela pro amarelo. Mas a temperatura é sempre bom deixar equilibrada. A matiz serve também pra você consertar a foto. Então, a matiz eu sempre puxo um pouquinho pra cá, que ela puxa pro tom de rosa. Então, ela equilibra a temperatura. A matiz é muito importante. Vibração. Toma muito cuidado, gente. Ela serve pra deixar a foto bem vibrante. Então, se a pessoa estiver usando o celular dela no modo vibrante, a tua foto vai ficar gritante, os tons de vermelho e laranja. Então, tem que tomar bastante cuidado. Saturação também. Serve quando a foto tá muito colorida, assim, você pode diminuir um pouco a saturação. Ou se ela tiver uma foto embaçada, sem graça, você pode aumentar. Tá? Mas eu não gosto muito de utilizar essas partes aqui. Porque como eu trabalho com a luz natural, que é o que vocês viram aqui de frente com a janela, a foto já vai ficar com as cores exatamente como são. Por isso, gente, trabalhem com luz natural. Não use flash de forma alguma. Você pode utilizar, sabe o quê? Aqueles estúdios, sim. Estúdios, eles são iluminados com luz de LED. Então, provavelmente, a tua foto vai ficar com as cores naturais. Mas, ainda assim, eu prefiro esperar amanhecer o dia e utilizar essa luz suave. Que, com certeza, o efeito vai ser bem mais legal e a pessoa vai ter a sensação de que está vendo a foto pessoalmente. Depois que você fez tudo isso, é só ir aqui, ó, em salvar a galeria. Ó. Agora, salva a foto na galeria. E depois, quando você for postar, você ainda pode dar mais uma editada. Mas aqui, eu já acho que a foto fica perfeita. Se tivesse sujeirinha, alguma coisa, na foto, no fundo, você pode limpar. Eu esqueci de falar isso. Mas, se tiver alguma sujeirinha na tua foto, você usa esse band-aidzinho aqui, ó. E você vai lá e tira as imperfeições. É só clicar em cima. É que não tem, esse fundo já ficou bem perfeitinho. Mas, quando aparece algum cisco, alguma sujeirinha, você pode limpar utilizando esse band-aid. Enfim, depois que tudo está pronto, é só salvar. Agora, eu vou editar aqui a foto do laço. Pra vocês verem. Olha como que ficou a foto do laço. Como eu utilizei a foto desta forma, aqui tem algumas partes que eu não quero que apareçam. Então, vamos recortar como se fosse postar no Instagram. Aqui, eu fui na opção de recorte. Eu vou escolher o modo Instagram. E agora, eu deixo da melhor forma possível aqui. Porque o que tem que aparecer é o laço. Como cortou o passarinho, eu acho que eu posso cortar mais aqui, ó. Só não pode cortar o laço, ó. Vou deixar só as flores. Pra não ficar estranho, tipo, esse passarinho com uma perna cortada. Próxima vez, eu coloco o passarinho mais pra baixo. Então, aqui, eu ajustei o corte da minha foto. Tá respirando a foto aqui, tá respirando o laço aqui. Tem as flores ali em cima, mas dá pra ver todos os detalhes. Aí, eu vou aqui, ó. Nesses dois tracinhos. E recorto. Aqui, minha foto ficou recortada. Agora, eu vou lá. Eu nem vou mexer na claridade. Vou só tornar ele um pouquinho mais nítido. Reduzir o ruído. Eu vou na temperatura, porque ficou muito amarelo. E vou puxar um pouquinho pro azul. Já dá uma mudada nessa foto. E a matiz, eu vou puxar pro rosa, porque o meu laço é rosa. E é aqui que a gente conserta o pink, pra ele não ficar tão avermelhado. Não precisa utilizar a vibração. Você pode utilizar o preto, deixar um pouquinho mais preto. Aqui nos realces, eu vou abaixar o realce também. Na exposição, a foto já tá bem bonita assim. E aqui, eu acho que ela já ficou perfeita pra poder postar no feed. Então, é só ir aqui, ó. E salvar. Gente, pra mim, esse app aqui é o mais fácil de utilizar. Quase todas as minhas fotos, eu edito nele. E você não precisa utilizar o modo pago. E entre esse app aqui, tem muitos outros, tá? Aqui na Cimeira. Eu não sei como é que fala se é assim mesmo. Aqui eu abro a galeria. Editei ela lá no Photoshop. E eu quero colocar os brilhinhos. Então, eu cliquei aqui naquela varinha, né? Agora eu vou em decorar. Decorar, eu vou procurar aqui, ó. Pincel. Aí você vai vir aqui nos pincéis, né? E escolher o que você quer decorar. Aqui estão os brilhinhos, olha. Quando você quer colocar brilhinho na foto. Então, você vai com o dedo. Aqui, ó. Você pode regular o tamanho do brilhinho. Nessa parte aqui, você pode aumentar o tamanho do brilhinho. Se você quer maior ou menor. Vou deixar assim, ó. Só pra vocês verem. Aí você vem aqui. Isso é mais utilizado quando tem strass, tá, gente? Aí você vai em cima do strass. E coloca o brilhinho. Você pode retirar o brilhinho. Deixar menor. Vai testando, ó. Aí fica bem delicadinho. Mas, então, é aqui que o pessoal coloca o brilhinho. Quando tem pedra de strass ou pérola, você pode utilizar. Nesse laço aqui não ia fazer sentido ter o brilhinho, tá? Então, eu só mostrei pra vocês, pra vocês saberem onde coloca. Então, aí depois é só clicar em aplicar e salvar aqui embaixo, ó. Então, o cimeira é utilizado pra esse daqui, quando o pessoal pergunta onde colocar os brilhinhos. Claro que ele faz um monte de coisa como faz o Photoshop. Tipo, em editar, você consegue editar tudo. Girar, recortar, embelezar, colocar, suavizar. Então, dá pra fazer muita coisa. Mas, o pessoal utiliza muito pra decorar. Então, é o pincel. E daí, lá no pincel, você escolhe essa opção que tem as bolinhas aqui. E é aqui que tá os brilhinhos. Se você for fazer um laço frozen, olha. Tem aqui um laço de piscina. Você pode colocar bolhas. Então, assim, é aqui que usa pra decorar. O cimeira. Ou cimera, como que se fala. Depois, tem um outro aplicativo que eu gosto bastante, que é o Airbrush. E ele tem a mesma função do Photoshop. Você abre ele. Daí, vai aqui, ó. Galeria. Vou editar agora. Essa daqui. Sempre tem comerciais, porque a gente tá utilizando a versão grátis, né? Então, é normal ter. Aí, aqui embaixo, tem todas as funções, tá? Ferramentas. Você vem em Ferramentas. E depois, clica em Recortar. Ela vai aparecer todas as proporções, ó. O quadrado tá aqui. Aí, você ajusta. Se eu vou deixar... Ou se você quiser, você pode recortar ela normal, ó. Customizar. Aí, você pode recortar no tamanho que você quer. Eu não vou deixar no quadrado, porque senão vai recortar uma parte que eu não quero do meu laço. Então, eu recortei manual. Quando eu for postar essa foto, aí eu vejo como melhor se encaixa. Aqui na opção de ferramentas, você também encontra a parte de realçar. Que é o que a gente faria como se fosse lá no Photoshop. Então, ela tem a saturação, destaques, sombras, brilho, temperatura, ó. Você pode deixar mais azulado, toma muito cuidado, ou amarelado. Estranho. Então, sempre... E nem muito azulado. Então, sempre toma muito cuidado com isso, tá? Mas eu ainda recomendo, no caso, o Photoshop para edição. Esse daqui é mais no caso de você não estar com o Photoshop aí. Então, tem essa segunda opção, que é gratuito. E é o Airbrush. E não é difícil, como vocês viram, não é uma coisa tão difícil. Daí você vai... Ai, Ju, mas eu não sei mexer com isso. Gente, eu também aprendi. Eu também tive que procurar, pesquisar e testar. Primeira coisa, nunca fale, eu não consigo. Primeiro vai lá e testa. As primeiras vezes não vão dar certo. Então, você aprende com o teu olhar. Fotografia é olhar. Então, se você vai vender um produto que, às vezes, a pessoa não pode tocar, ver de perto, você tem que transmitir o que o seu produto tem através da fotografia. Então, aprende a fotografar. Vai ser muito importante para você, para as suas postagens, para o seu sucesso. Que seja para você vender pelo WhatsApp. Mas é muito importante. E, claro, se você puder, abra um perfil profissional para você, de ateliê, lá no Instagram. Porque lá você pode montar a sua lojinha direto no Instagram. Então, gente, são muitas possibilidades. O pessoal fica falando, ah, eu não consigo vender e tudo mais. Eu não vendo exclusivamente para a minha cidade. Eu não consigo desde faz 10 anos que eu vendo o laço. Eu vendo virtualmente. As minhas vendas são todas online. Eu posso falar sobre isso com vocês em outros vídeos, para não ficar muito longo. Mas a gente pode falar sobre vendas em loja virtual. Depois vocês comentam aqui abaixo como que vocês preferem. sobre ter site, tanto que eu tenho duas lojas virtuais. Sobre vender por WhatsApp, eu não curto mais. Tem um monte de gente que faz venda exclusiva porque eu não tenho tempo. Então, você meio que tem que destinar uma parte do seu tempo para o WhatsApp. Então, é isso. A dica de hoje foi sobre fotografia. Em breve eu trago mais dicas sobre as vendas. Porque não é só aprender a fazer laço. Você tem que aprender como apresentar o produto para poder vender. Não é mesmo? Então, gente, muito obrigada pela companhia. Eu amo muito vocês. Mas, gente, obrigado mesmo pelos compartilhamentos. Para quem está chegando agora, para quem já acompanha há muito tempo. Eu tenho muito amiga Luna que eu falo. Porque daqui vocês acabam indo para a vida. E eu converso diariamente. Ó, um beijo grande com muito carinho. E até a próxima. Tchau!